Fala galera, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa Aí galerinha, a startzinha aí, ó, 2020 Ficou só o mesmo, modifiquei ela todinha, ó, botei rodão Botei os dois rodão, freio a disco O guidãozão aí da Ox Pra ficar maravilhosa, tô mandando, fazendo aqui esse videozinho, galera Ah, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Deixa o like Amanhã gostou, amanhã? Muito boa, não foi, mãe? Aí galera, essa aqui é a startzinha 2020 Vocês que são fãs de moto também, igual eu, ó Ó, da Ox, o guidãozão da Ox Olha aí o nome aí, ó, Ox Viu galera? Ficou muito bom, show de bola Gostou galera aí da startzinha, ó, mudei, ó Botei o freio a disco Botei o rodão, pintei a pedaleira dela E aí vou mostrar aqui pra vocês Olha o jeito que ficou aí o rodão aí, ó Rodãozão bonitão, muito chique Linda demais, né, amanhã? Amanhã você já gostou, amanhã? Foi muito caro Olha aí, galera, ó Galera, gastei um dinheirinho pra arrumar ela Agora tá do jeito que eu gosto Agora eu vou deixar ela passar um dia pra eu não poder lavar ela, né, ui? Olha aí, galera, ó Galera, deixa aí nos comentários aí se vocês já viram uma startz 2020, 2020, desse modelo Linda demais Fofinha Bonitinha, né, amanhã? É E bem zelada, galera Eu gosto de zelar minhas cores bem zeladinhas Bem bonitinhas Mostrando aí pra vocês ela de todos os ângulos Pra vocês verem aí o jeito que tá Como tá linda Muito, muito linda mesmo Olha aí, maravilhosa Gostei, viu, mãe? Essa é a motinha, família Minha startzinha Agora dá pra mim ir pro trabalho todo feliz E amanhã tá ali encabulada Como foi que ela ficou Ficou muito linda demais, não foi, mãe? Foi aí, galera, ó Mudei tudo aqui, ó Freia disco Muito chique Bonitinha Linda demais, galera Galera, esse foi o videozinho Só pra mostrar mesmo aí como é que ela tá Ficou muito, muito linda Já deixa o like aí Ativa o sininho Compartilha E tamo junto Se inscreve aí no canal aí, galera E deixa nos comentários aí Se vocês gostaram Tchau Tchau